Olá, boa tarde, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em meio à estabilização da economia, o Brasil voltou a crescer. Dados do Banco Central mostram que, em agosto, o avanço foi de 1,46% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Olá, Pablo, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde para você, boa tarde a todos. A prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, aponta para um cenário positivo da economia brasileira. Segundo o Banco Central, o Brasil voltou, sim, a crescer no mês de agosto. O IBC-BR serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e tenta prever o comportamento do PIB antes de ser divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O avanço foi de 1,46% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em relação a julho, a economia brasileira registrou uma alta de 1,44%. Essa prévia divulgada hoje já sinaliza uma recuperação da economia. Para este ano, os especialistas esperam que o Brasil consolide o fim da recessão e cresça 0,72%. Eu volto com você, Thaís. Muito obrigada, Pabllo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E agora um recado para os trabalhadores que nasceram em outubro. Começa a ser pago amanhã, quinta-feira, o abono salarial. O Ministério do Trabalho vai liberar também os valores do PIS-PASEP aos servidores públicos com inscrições que terminem com o número 3. Vale lembrar que os trabalhadores vinculados ao PIS retiram o dinheiro nas agências da Caixa ou casas lotéricas. E aqueles vinculados ao PASEP podem sacar o benefício no Banco do Brasil. O abono salarial é repassado a quem trabalhou por pelo menos um mês no ano passado com carteira assinada e que tenha tido remuneração de até dois salários mínimos. E precisa também estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O abono salarial ano-base 2016 começou a ser pago em 27 de julho deste ano. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou hoje uma medida para facilitar o pagamento das multas de trânsito. Agora os motoristas infratores vão poder pagar as multas com cartões de débito ou crédito. Além disso, na opção crédito o motorista também vai poder parcelar o valor. Mas atenção, pode haver cobrança de juros pela entidade financeira do cartão, como no caso de compras a prazo que não são parceladas pela loja. E agora uma boa notícia sobre preservação do meio ambiente. No último ano houve queda no desmatamento da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. Os dados são de satélites mantidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e confirmam um levantamento feito por ONGs de proteção ambiental. O governo federal comemorou os dados, que são reflexo de maior eficiência na fiscalização e também das ações estratégicas implementadas nos últimos meses. Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, confirmou que o desmatamento na floresta amazônica caiu 16% no último ano. Todos os indicadores a respeito do desmatamento na Amazônia, durante a nossa gestão, pura e exclusivamente durante a gestão deste governo, é que deram uma diminuição. Hoje nós podemos dizer com certeza de que não houve um retrocesso ambiental no que diz respeito às políticas ambientais da Amazônia. Em relação a 2004, ano em que o governo federal lançou o plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, a redução foi de 76%. Quando os ilegais, os desmatadores ilegais, eles sabem que a presença do Estado brasileiro está bastante clara, eles diminuem as suas atividades. E é isso que está ocorrendo. Nós recuperamos o orçamento desses órgãos, conseguimos adicionalmente mais recursos do fundo da Amazônia e as operações voltaram como jamais vistas. Os estados do Pará e de Mato Grosso apresentaram as maiores áreas desmatadas. Já os estados do Amapá e Tocantins não apresentaram desmatamento nesse período. Para o governo, os dados positivos demonstram um empenho no combate ao desmatamento. Nós temos incentivado, embora com muito pouco tempo, duas vertentes nessa ação de sustentabilidade. A primeira é a concessão florestal, que nós aumentamos 20%. A concessão florestal é a exploração manejada da floresta. A outra são as reservas, reservas extrativistas, áreas de desenvolvimento sustentáveis também. Então, nessas áreas, as pessoas moram nessas áreas e vivem do que a natureza dá. Ainda sobre o meio ambiente, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que cria o produto interno verde, índice que vai começar a ser calculado pelo IBGE. O conjunto de normas para o cálculo do PIB verde foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A lei determina que o índice vai ser calculado assim como o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Mas no caso do PIB verde, vai ser considerado o patrimônio ecológico do Brasil. De acordo com o texto, o cálculo do produto interno verde vai ser utilizado principalmente para comparação com as taxas ambientais de outros países, especialmente com o índice de riqueza inclusiva que é elaborado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Termina nesta sexta-feira, dia 20, o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade, o Enem PPL. As inscrições devem ser feitas pelos responsáveis das unidades prisionais que firmaram o termo de adesão com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeiro e NEP. As provas do Enem para presos serão aplicadas em 12 e 13 de dezembro. E o Brasil ficou em primeiro lugar na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Ao todo, foram cinco medalhas conquistadas. Em nove edições da competição, o país acumula 26 ouros, 15 pratas e 4 bronzes e lidera o ranking dos países participantes. Este ano, a competição foi realizada no Chile. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri